Música Shalom, como eu falei da outra vez, depois que nós começamos esses encontros, muitas pessoas se interessaram pelo tema e muitas histórias chegaram a mim, muitas perguntas, pessoas perguntam, e tem uma pergunta especial que várias pessoas perguntaram, perguntaram para mim o seguinte, olha, tá bom, a gente entende, bruxaria, fazer mal para os outros, se mexer com coisas ruins, fazer coisas ruins, ver vultos ruins, isso é ruim, eu entendo, a Torá proibiu, não é a Torá que ela proibiu, eu entendo. Agora, por que fazer uma coisa boa, através de magia, através de mesa branca, ou magia branca, ou ajudar os outros com a magia, com a bruxaria, por que isso tem problema? Qual o problema disso? Estou fazendo o bem, estou ajudando os outros. Essa pergunta eu escutei de algumas pessoas, especial agora, por conta desses encontros, me perguntaram essa pergunta, e eu gostaria de esclarecer esse tema, porque realmente, essa pergunta deve ter em várias pessoas, porque várias pessoas perguntam isso. Então, eu queria gostar agora, eu gostaria de responder, que na verdade, os nossos sábios já se relacionaram com essa questão. Eles nos disseram que a fonte da magia e da bruxaria, na verdade, é a mesma, e ela se expressa para cada um de acordo com a vontade dele. Se uma pessoa quer se conectar com elas, essas forças vão convencer a pessoa a se conectar com ela, fazer um pacto com ela, usar delas, se aproximar delas, através do gosto da pessoa. Se ela quer fazer mal, tem a bruxaria, tem a magia negra, se ela quiser fazer bem, a gente também faz para ela esses favores, não tem problema. Mas por que elas fazem esses favores? Porque essas forças são tão boas assim, de forma alguma, justo o contrário. As forças estão interessadas no contato com a pessoa, de se conectar com as almas das pessoas. O preço que a pessoa paga, ela não sabe. Ela não sabe. É fácil se conectar. Desconectar é o problema. Como eu sempre desconecto disso? Depois que a pessoa se conecta com essas forças, ela faz parte, essas forças incluem a pessoa que usam disso. Inclusive elas que são levadas e securadas por isso. Elas incluem as pessoas baixo. ao reinado, como se fosse delas. Agora a pessoa não facilmente pode deixar elas. Porque ela já recebeu. Agora ela tem que pagar. O que ela vai pagar? Isso elas nos revelam. Mas isso realmente, quando a Torá nos proíbe, mexer com essas forças, não importa agora. Se elas se apresentam de tal forma ou de tal forma, com tal máscara ou com tal máscara, na verdade é a essência dessas forças. É a mesma. E a pessoa que se conecta com elas está se conectando com essa fonte de impureza e deixar delas depois, não vai ser tão fácil, assim como parece. Como deixar, a vida já fez e se arrependeu e quer deixar de mexer com isso. A gente já falou disso há alguns encontros atrás. É só procurar. E lá você vai encontrar como fazer para desfazer, desconectar de uma força de impureza. Tudo de bom. E lá você vai encontrar como fazer para desfazer, desconectar de uma força de impureza.